Fala galera, beleza? Vamos para mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou estar mostrando para vocês mais uma atualização de pendrive do mês de maio de 2024. Galera, tem bastante caixa alterada, bastante pressão aí para tocar no paredão, no som de mala. Então o que quiser adquirir, vou estar deixando o número na descrição do vídeo. Os valores são o mesmo, basicamente. 35, eu envio diretamente no WhatsApp. 60 reais eu envio o pendrive, vai com um brinde, um chaveirinho do canal e um adesivo. Então, sem demora, vamos para o vídeo que eu vou estar mostrando o que é que vai na atualização. Então galera, aqui está o nosso, nossas passas, tá? A atualização completa tinha aqui, como eu sempre mostro aqui no canal, para a galera ver. Então, vou mostrar uma por uma, para tirar as dúvidas do pessoal. Coloquei 34 estilos diferentes, tá? Coloquei A Rocha e Sofrência. Então, coloquei esses cantores aqui. Coloquei 29 bandas e A Rocha, tá? 2, coloquei Forró Novo. Coloquei 34 bandas, tá? Seresta e Bregão, tá? Ó, muita música aqui de Seresta, para curtir. Românticos, Românticos no caso, né? Que é o Forró Romântico. Piseiro, tá? Aqui eu coloquei umas playlists, tá? Tem bastante playlists aqui, ó. 15 playlists diferentes. Coloquei Médio Grave, tá? Que é Forró Comédio No Talo, Torana. Aqui é o Tony Luz, que eu lancei no canal. Café Coado, Forró do Tom, Junior Viana, Homem Mata, Romântico do Paredão, Forró Estourado, Pisada do Momento. Que está com médio alterado, no caso, caixa ampliada, tá? Pisadinho, ó. Forrózão, tá? Flag moral. Esse flag moral também está com caixa ampliada, tá? É, bastante... Na verdade, bastante CDs aqui com caixa ampliada, tá? Brega Funk. Coloquei Repicta, tá? Esse aqui do Piseiro é o novo, com Repicta, tá? Esse aqui lançou ultimamente aí. Aqui eu mesmo coloquei. Repicta alterado. É, batidão, tá? Coloquei aqui essas pastas. Reg, tá? Galera, bastante reg aqui, ó. Edson Gomes, já pedido aí. E também os regs com bastante caixa alterada aí, pra tocar forte mesmo no paredão. É, vaquejada, tá? Coloquei bastante vaquejada, tá? CD's aqui com caixa ampliada, tem alguns bem top, tá? Guilhinho e milho linha no caso, tá? Então, esse benel do Vale também alterei totalmente. Até outra caixa. Já troquei a caixa, tá? Ficou bem pressão mesmo. É, pagodão, tá? É, forró das antigas, galera. Mantive bastante aqui, forró das antigas. Coloquei o número 1, desenho de menino, porque tá... Tão se falando bastante, desenho de menino, né? E é uma barra muito boa. E coloquei shotfunk, tá? Duas passas aí, shotfunk. É, arrochadeira. Bastante passo aqui, ó. 23 passas de arrochadeira. Teclados, tá? Forró das antigas aqui. Evaniel, DK, entendeu? Maior aqui com os caixas alterados, no caso. É, lapada de médio, tá? Que esse forró antigo, que eu gosto muito. Cagadeira curte. Inclusive do canal. É... Sertanejo, tá? Coloquei Sertanejo aqui. Samba pra paredão, tá? Coloquei Samba do Coroa e o melhor do Samba pra paredão, tá? Que é um samba bem tocado aí nos paredões do YouTube, né? Coloquei Celeste Antiga, tá? Mickey S. Farias, Ezo. Coloquei esses aqui. É, Remix, tá? Aí coloquei... Esses... Esses... Pessoal aqui do Remix. É, bastante caixa alterada, tá? Também. Lambada. Mantivo aqui dois. Duas passas. E... Funk, galera. Coloquei Funk, tá? Coloquei Funk, TikTok. E essas outras passas aqui de fã que vocês estão vendo. É... Brega, tá? Coloquei brega aqui. Coloquei o Conte de Sobrega também. No caso, vou botar aqui em primeiro. Até arrumar aqui. Pra paredão. Porque esse Conte de Sobrega, ele tá com a caixa alterada, entendeu? Então tá diferente. É... É... TBT, a rocha. É... Eletrônica, tá? Racha de som. Pagode, tá? Coloquei o Damara e Fernandes de novo. E uma seleção de pagode. É... Rap e Trap, no caso. Axé, tá? Coloquei esse de cabana só porque não ia caber tudo. Outros Axé. E coloquei passagem de som por último, tá? Então a atualização tá bem redondinha. Completinha. Então galera, aqui os valores, tá? R$60,00 envio do pendrive. E R$35,00 envio por... Direto no WhatsApp, tá? É bem rápido, simples, tá? Pagamento pelo Pix. E envio na hora que a pessoa precisar. Tá? Mostro tudo direitinho. Espero que vocês gostem aí, tá? E obrigado a cada um. Espero que vocês comprem aí pra me ajudar e adquirir. A atualização tá bem top. Bem... Bem... Estilo pra paredão mesmo. Bastante caixa alterada aí. Bastante pressão, beleza? Tamo junto. Obrigado aí a cada um pelos inscritos. Por tudo. Valeu.